Numa reunião com prefeitos e prefeitas de todo o país, o governo federal anunciou a retomada de obras interrompidas com o auxílio de uma plataforma para identificar construções paralisadas. Durante o encontro, também foi anunciado o aumento dos valores destinados à merenda escolar. O reajuste da merenda escolar será de até 39%. Os valores serão repassados a estados e municípios por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e devem beneficiar mais de 40 milhões de alunos de escolas públicas em todo o país. A gente sabe e tem ciência de que a alimentação na escola é a única fonte de alimentação das nossas crianças na nossa região e mais um investimento no PNAE, no PAA, mostra o compromisso de Lula, principalmente com quem mais precisa. Em 2023, o investimento será de 5,5 bilhões de reais, 39% para alunos do ensino fundamental e médio, 35% para pré-escola e educação básica e indígenas e quilombolas, 28% para creches, escolas em tempo integral, educação de jovens e adultos e atendimento especializado. Tem muitas crianças também que dependem do lanche da escola, da comida da escola. E também a gente fica feliz de estar trabalhando, de estar fazendo isso e vendo que eles estão felizes também. Esse programa, além de inserir gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar, esse é um dos eixos, é garantir a educação alimentar para garantir produtos de qualidade na mesa dos nossos crianças e jovens nas escolas brasileiras. Portanto, construir cardápios saudáveis nas escolas. Durante a reunião com prefeitos e ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou a plataforma Mãos à Obra. A ferramenta vai permitir mapear o conjunto de obras paralisadas no país e que devem ser retomadas. E para tornar isso viável e rápido, a gente vai usar uma rede de parcerias, essa que eu comentei, que existe desde 2015, onde estão todos os estados e 39 associações de prefeituras que acabam chegando a todas as prefeituras no Brasil, onde essas pessoas serão capacitadas e vão poder prover qualquer tipo de informação necessária a cada prefeito que queira e que precise utilizar o sistema. E com isso a gente vai ter esse canal muito importante para que a gente possa saber cada obra que está paralisada, o que que falta. Nós temos, só para vocês terem ideia, mais de 14 mil obras paralisadas nesse país. Obras que começaram no meu governo, que não foi acabada, obras que começaram no governo da Dilma. E nós, então, pode ficar certo que nós vamos retomar. Obras que começaram no meu governo, que não foi acabada, obras que começaram no governo da Dilma.